A pandemia trouxe um efeito que atuou de diferentes formas. Eu trago aqui uma foto de antes da pandemia, vocês vão ver que em mim o efeito foi que a minha barba cresceu, meu cabelo cresceu, eu aumentei um pouco o peso pelo contexto do sedentarismo e em casa os meus filhos e a minha esposa passaram a me dar o apelido de náufrago. Na prática, a pandemia acelerou também muita coisa. A gente teve uma aceleração bastante grande na transformação digital nas organizações, bem como a gente viu a evolução dos produtos digitais, sejam aplicativos, sejam sites, o próprio uso do WhatsApp, as empresas passaram a usar essas propriedades para se relacionar com os seus clientes de uma maneira mais ativa, pelo fato da gente não ter mais as pessoas no presencial. E quando a gente fala de conexões, a gente está falando de conexões entre pessoas e na visão das conexões das pessoas com as empresas, a gente também tem que entender que as empresas são feitas de gente, então as conexões continuam sendo feitas entre pessoas e a tecnologia ela veio para servir de meio ou de canal e facilitar esse processo. Quando a gente fala de conexões, a gente fala de conexões entre pessoas, a gente está falando de conexões fortes, conexões verdadeiras e a gente está experimentando a oportunidade de criar essas conexões fortes, essas conexões verdadeiras com os clientes e usuários dos nossos produtos digitais. A necessidade de evoluir e acelerar as conexões fortes com as pessoas através de propriedades digitais fez com que a gente incentivasse cada vez mais esse meio digital. e nisso a gente tem dois grandes componentes que a gente pode trazer como viabilizadores dessa aceleração. O primeiro componente é um componente emocional e o segundo componente é um componente de engajamento. Falando sobre o componente emocional, a gente tem a empatia, ética e a colaboração como três principais atributos. Nesse momento de pandemia, uma campanha que me chamou muita atenção, a campanha da Havaianas, onde eles colocam ali um teaser, uma chamada para você se colocar no calçado do outro, tem tudo a ver com o momento e com a necessidade de a gente trazer o contexto da empatia para dentro das nossas organizações com uma força maior. Quando a gente fala do componente engajamento, os três atributos que me vêm à mente primeiro são a personalização, a comunicação e a valorização. Há um tempo atrás, o Google teve a ideia de levar para as populações ribeirinhas na Amazônia a oportunidade de usar a pesquisa do Google. Como a gente sabe, a infraestrutura nessas regiões é uma infraestrutura que não dispõe de internet de alta velocidade. Através de uma rede 2G, ou seja, suportada principalmente por voz, eles disponibilizaram o serviço de pesquisa deles por um número, uma espécie de 0800, onde a população poderia ligar e, por exemplo, também fazer um pedido ou uma pesquisa de uma receita de bolo de macaxeira, por exemplo. No que diz respeito à comunicação, eu acho que a gente aprendeu muito que a comunicação ativa é uma prerrogativa, sim, para o engajamento, mas mais do que nós nos comunicarmos e falarmos para o cliente aquilo que tem de novo ou aquilo que a gente está disponibilizando para ele, a gente passou a ouvir esse cliente e, ao ouvir esse cliente, a gente trouxe ele para próximo da nossa estratégia, para que ele se apropriasse da oportunidade de ser um dos pilares da nossa estratégia. A visão de Customer Centric, de trazer o cliente para o centro das suas decisões, passa muito pelo feedback desses clientes e pela escuta ativa. Nesse momento também, a gente experimentou uma nova oportunidade no que diz respeito à valorização desses nossos clientes e usuários. Esses usuários, esses clientes das propriedades digitais, eles passaram a ser essenciais para a continuidade do negócio. E, por conta disso, foram criados ainda ou expandidos programas de fidelidade, benefícios exclusivos, um contexto muito grande de valorização para que esse cliente, ele passasse, além de ser fiel, ser leal. Um exemplo pessoal e que mostra um pouco da visão contrária a essa evolução, essa aceleração desses dois componentes, aconteceu comigo. Há mais ou menos cinco anos atrás, eu participei de um reality show, o BBQ Brasil, do SBT. E, na época, a gente tinha uma comunicação muito ativa, porque o programa era transmitido em broadcast, então havia um engajamento grande, tanto por pessoas que torciam por mim no programa, como por aquelas que torciam por outras pessoas e, então, estavam contra mim. E uma das coisas que é interessante desse exemplo é que, da mesma forma com os produtos digitais das organizações, a gente tem que tentar transformar os detratores em promotores. E foi o que eu tentei fazer ao longo do programa. No resumo, o que a gente entende que faz sentido, dentro da visão de colocar o cliente no centro, de ter mais empatia, de melhorar a comunicação, de valorizar e todos os outros atributos que a gente conversou, tem uma questão central que é, os nossos produtos digitais, eles têm que ser adaptáveis aos nossos clientes. Então, não são os nossos clientes que têm que se adaptar aos nossos produtos digitais, e sim o contrário. E, para falar um pouco, ou para pelo menos deixar um teaser ou uma provocação sobre o que, de fato, seriam conexões do próximo futuro, tanto o Sir Richard Branson como o Mr. Jeff Bezos disputando agora essa corrida pelo turismo espacial. E, se a gente for imaginar que o turismo espacial está sendo feito em um outro ambiente, com uma limitação de oxigênio e outras questões, como será que a gente vai se conectar daqui para frente, ou a partir desse momento em que isso estiver possível para todo mundo? Será que a gente vai se comunicar através de máquinas, como no filme O Substituto, em que o Bruce Willis ali tem um Android e consegue fazer todo o controle de sensibilidade e de comunicação desse Android sem precisar estar presencialmente em algum lugar? Será que a gente vai realmente ser substituído, entre aspas, por máquinas e virar algo que faz parte de um contexto de conexão muito mais futurista? Isso é uma provocação que eu deixo aqui. queria agradecer, muito obrigado e até a próxima.